Sim gente, é ele, ele mesmo, The Oil chegou e ele tem 10 óleos vegetais, ômega 3, 6, 7 e 9 e vitamina E, pra hidrata sua pele, deixar aquela sensação de toque maravilhosa, que a pessoa fala assim, que pele é essa? Pronto, pra hidrata sua pele e o melhor, mesmo fragrância do meu perfume, então se você ainda não tem e quer, aproveita, tá?